Para fugir da crise econômica e das péssimas condições de trabalho na Argentina, o Alejandro e os quatro filhos encararam uma jornada arriscada até o Brasil. A família atravessou um rio em uma balsa improvisada na fronteira com a Bolívia para depois chegar ao Paraguai e só então ingressar legalmente no país. Para Alejandro, a mudança simboliza a possibilidade de um futuro melhor. A pandemia intensificou o caos que já estava em curso na Argentina. Desde 2018, o país enfrenta uma recessão profunda, com preços nas alturas, aumento de impostos, controle rígido do capital e uma moeda fraca. Para fugir desse cenário, muitas famílias buscam no Brasil uma alternativa para mudar de vida. Pensando nisso, o casal Sil e Marcelo Taormina criou um canal no YouTube para orientar quem quer fugir da crise no país vizinho. O que começou com dicas sobre documentação avançou. Hoje, eles ajudam quem é marginalizado pelo governo Alberto Fernandes a conseguir um lar, oferecendo itens básicos para recomeçar. E eles, quando chegam, muitos deles, a gente teve que dar um lugar em nossa casa, de dois, três, quatro dias, sete dias, foi a última família que tivemos, para que eles consigam procurar uma casa para lugar, porque eles chegam aqui sem nada. Só na Baixada Santista, onde o casal vive, já há mais de 30 famílias que deixaram tudo o que tinham na Argentina em busca do sonho brasileiro. O Marcelo alerta que, caso as fronteiras sejam reabertas, há chances de ocorrer uma fuga de argentinos para o Brasil. Eu tenho pessoas que estão lá desesperadas para viajar, que têm passagem comprada em março, e não deixam eles embarcarem. Então, quando, se em algum momento abrir alguma fronteira, vai ter uma explosão aí de um êxodo tremendo, porque o pessoal, eles deixam tudo e vêm para cá respirar liberdade. Em junho, o índice de preços ao consumidor da Argentina subiu 3,2% na comparação com o mês anterior. Em 12 meses, a inflação no país chegou a 50,2%.